No Nacional de Motocross, Paulo Gonçalves manteve o seu domínio ao vencer a segunda prova do campeonato realizada na pista Marinha das Ondas. A pista de Marinha das Ondas acolheu a segunda prova do Nacional de Motocross. E depois do que se observou em São Quintino, esperava-se grande luta entre os principais protagonistas. Nas voltas iniciais da primeira manga, Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues ainda rodaram juntos. Mas depois da queda sofrida por Rodrigues, Gonçalves ficou isolado na frente. O piloto da Onda apenas teve que gerir a sua vantagem, pois César Peixe, o segundo, rodava a alguma distância, não se sentindo também incomodado pelos seus perseguidores. A primeira das 125 foi desta vez o jovem Henrique Venda, que assim conseguiu destronar o sempre rápido Rúlio Gonçalves, numa pista onde o piso de areia colocou sérias dificuldades aos pilotos desta categoria. Referência ainda da excelente prestação de Ivo Camacho, muito regular em ambas as mangas e por isso mesmo a terminar na quarta posição. A próxima prova do Nacional está agendada para 8 de Abril em Ponto de Sor. Mas já amanhã, Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues vão participar na segunda prova do Mundial de 250, na Holanda.